TV 5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Café com notícias, oferecimento. Grupo Star, nós fazemos mais por você. Café Três Corações, o sabor que apaixona. Gazin, sempre fazendo o melhor pra você. E a Coacre Distribuidora. Olá, bom dia, boníssimo dia. Hoje é quinta-feira, dia 7 do mês de fevereiro do ano 2019. Seis horas, quatro minutos e meio, em Rio Branco, capital de todos os acrianos. A partir de agora, você acompanha os destaques do nosso programa. Assalto legalizado. Depois de aumentar a conta de luz em mais de 21%, a Agência Nacional de Energia Elétrica prevê novo reajuste da tarifa de mais 21% para valer a partir do mês de junho. Calçadão do medo. Comerciantes da gameleira vivem dias de intenso terror com os constantes assaltos e arrombamentos promovidos por criminosos do local. A falta de segurança é tamanha que, em muitos casos, as vítimas sequer procuram a polícia. Folia no centro. Carnaval 2019, em Rio Branco, vai acontecer de 1º a 5º de março, na Avenida Brasil, no centro da cidade. A inovação visa facilitar deslocamento e segurança dos foliões. A parceria envolve empresários, microempreendedores e o governo. O que já foi uma delegacia. Prédio da 2ª Regional da Polícia Civil, desativado pelo governo anterior, tem porta arrombada, cadeado quebrado, está tomado por lixo, infestado de urina e ocupado por usuários de drogas, colocando em risco toda a vizinhança. O que é isso, vovó? Dona Francisca Ferreira Campos, uma idosa de 60 anos de idade, é presa, acusada de estelionato, no interior de uma agência bancária. Ela fazia saques de até 30 mil reais, se utilizando de cartões de outras pessoas e identidades falsas. Essas são as manchetes. Daqui a pouco, tudo em detalhes. Eu sou o Washington Maquino e o nosso Café com Notícias já começou. Olá, olá! Como é bom estarmos juntos novamente, compartilhando o amanhecer de mais um dia. Quinta-feira, final de semana, se aproximando da verdade. Chegando a sexta, chegando sábado, mas hoje é dia especial, temperatura amena, rio cheio até a tampa e dia de trabalho. Desperta macho, desperta macho, acorda, mulher! Alô, criançada, bom dia! Aquele abraço a você, sintonizado na Ecoacri TV, Ecoacri TV, canal 5.1, 100% HD. Com a melhor imagem, melhor som pra você. Estamos nós também na NET, o nosso canal na NET é o canal 18. Canal 18, estamos nós na TV Acabo Net. E é claro, no rádio, rádio Ecoacri FM, 106.5, pra toda a nossa Rio Branco, pra toda a Quinari, pra toda esta vasta região, no entorno da nossa capital. Tem também Ecoacri FM 95.5, direto de Plácido de Castro. Ecoacri FM 99.5, direto de Heptaxolândia. Estamos no YouTube, Ecoacri TV é o nosso canal no YouTube. Estamos no Facebook, facebook.com.br. Ecoacri Comunicações. É só nos seguir e acompanhar em tempo real o nosso programa, no smartphone, no celular, no tablet ou no seu computador, em qualquer lugar do planeta. 6 horas, 9 minutos e o primeiro assunto de hoje diz respeito à Câmara Municipal. O poder legislativo mirim da nossa capital, no ano passado, elegeu o presidente da mesa. Mas outras comissões que fazem parte do trabalho da Câmara Municipal, ainda estão sendo definidas. E ontem foi dia de definições. Por lá, quem tem os detalhes é o Ronaldo Guerra. Com a posse dos novos vereadores e com a reabertura dos trabalhos, a primeira pauta da mesa diretora foi instituir as comissões e seus membros titulares. São 12 ao todo. Cada comissão é formada por um presidente, vice e três cativos, além de dois suplentes. Como a bancada da situação tem maioria, as três principais comissões serão geridas por parlamentares da Frente Popular. O comunista Eduardo Farias vai continuar à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Fornec, do PT, foi mantido no comando da Comissão de Finanças e Orçamento. A única mudança ocorreu na Comissão de Transportes, que saiu o Raílson Corrêa e entrou o Jackson Ramos, do PT. Sempre no parlamento o que prevalece é a maioria. Como hoje a base tem a maioria, sempre entra no consenso. A oposição ontem não foi diferente. Reunimos todos os parlamentares em sessão de um vereador que saiu da reunião para não participar. Mas os demais que estavam presentes participaram. E no consenso, como cada vereador vota um no outro, ou quem tem interesse pede voto para o outro, foi eleito ontem, de forma aberta ali no plenário, que cada vereador que tinha intenção de participar de cada comissão colocou-se o nome e foi votado pelos demais. Os vereadores podem votar em si, ou se optar, podem votar num colega. O regimento interno da Casa permite isso. As bancadas podem combinar voto. O primeiro secretário da mesa, diretora Raílson Corrêa, do Podemos, disse que a eleição foi tranquila, apesar da insatisfação de alguns. Teve alguns insatisfeitos, alguns vereadores que queriam participar de presidência de comissão, que, como eu falei para você, o que prevalece é a maioria. Então, a maioria que define, de forma democrática, vamos dizer assim, define os seus presidentes e respectivos membros. O supermercado Araújo tem tudo para você, tem produtos de qualidade, tem atendimento de primeira. E nesta quinta-feira, tem as melhores ofertas, confira, margarina delícia, 500 gramas com sal, 4 reais e 79 centavos. Para o cliente, leve mais Araújo, 4,59. Tequitos Seara, 500 gramas, 5 reais e 49 centavos. Para o cliente, leve mais Araújo, 4,99. Coxa sobre coxa congelada a criáveis, o quilo, 7 reais e 65 centavos. O chão duro, o quilo do coxão duro, 15 reais e 98 centavos. E o patinho, 16 reais e 98 centavos, é o quilo do patinho. Tudo para o almoço com a família, tudo para a reunião com os amigos. O Araújo é tudo para você, pertinho da sua casa. Tem sempre o supermercado Araújo, 6 horas 12 minutos e meio, 6, 12 e meio. Na Assembleia Legislativa, as discussões começaram entre situação, a nova situação e a nova oposição e as primeiras críticas ao atual governo e as primeiras explicações também em relação às críticas feitas. É o parlamento funcionando e nossa equipe por lá. Alô, Rose Lima! Com um discurso de, abre aspas, ainda é cedo para tecer críticas ao novo governo, mas algumas coisas não podem esperar tanto, fecha aspas, o deputado líder da oposição, Daniel Zem, do PT, fez duras críticas na primeira sessão ordinária da ALEAC. As áreas de saúde e educação foram duramente questionadas. O deputado petista chegou a dizer que o pronto-socorro hoje se tornou a sucursal do inferno. Se já não estava bom, como diziam e afirmavam o Cafanha, os que hoje assumiram o governo, agora virou a sucursal do inferno. Porque um hospital de urgência e emergência, meus amigos e todo mundo que conhece um pouquinho do SUS sabe, que um hospital de urgência e emergência é para atender o quê? Urgência e emergência. É a pessoa que se acidentou, que vai lá com um trauma, uma fratura, uma situação grave, é um infarto do miocárdio, é um AVC, são situações em que o paciente está correndo risco de morte. Você misturar pessoas que estão correndo risco de morte com a pessoa que vai lá se consultar de um resfriado, de uma gripe, até de uma doença mais grave, mas que naquele instante ela não está sob o risco de perder a sua vida, isso é de um atrapalho sem par. Na sequência, o oposicionista disse que, abre aspas, quiseram se desfazer dos avanços, fecha aspas, se referindo às matrículas escolares, onde pais tiveram que enfrentar enormes filas para matricular seus filhos, coisa que, segundo ele, no governo passado, o sistema de pré-matrículas não permitia que os pais passassem por essa situação. Há 20 anos, desde que a Frente Popular assumiu o governo, que não se via aquele cenário de filas na porta das escolas, por quê? Porque havia um processo de zoneamento escolar, de pré-matrícula, onde só havia a necessidade da presença física nos casos de insatisfação com a pré-matrícula determinada pelo sistema e nos casos da necessidade de transferência, de troca e de alteração de escola. Ou seja, o contato presencial do pai ou do aluno com a escola, com o sistema público, com a central de matrícula da Secretaria de Educação, se dava nas exceções. Ah, demonizaram, não, não presta, tem que recomeçar do zero, tem que refazer tudo, isso é uma bobagem, isso é uma equipe, você aproveita o que tem de novo, você não precisa recomeçar. Quiseram fazer no braço, no manual, meu amigo Luiz Carlos. Resultado, a fila que começou no prédio do CRI, Sérgio do Antigo Piraxó, que estava dando a volta lá pelo colégio de aplicação. Bateu. São as primeiras críticas ao governo, é bom ressaltar que estamos a pouco mais de um mês da nova gestão. Claro que as críticas são democráticas, o parlamento está para isso, mas obviamente não tem muita autoridade diante do buraco que ficou, quem defendeu a gestão atual em relação ao que acontece agora. Pelo menos agora, daqui para frente, lá para frente, quem sabe. Agora, 6 horas 16 minutos, só na farmácia do consumidor você encontra o medicamento que precisa, com o preço mais em conta da cidade. Vai lá e confira, porque na farmácia do consumidor não é promoção, o preço é baixo de verdade. Viter C 500mg 20 comprimidos de R$ 18,10 por R$ 8,99. Medical 500mg comprimidos de R$ 98,45 por R$ 34,99. 10, 20 e 30 comprimidos de R$ 38,46 por R$ 29,99. E a oferta mais que especial, fralda Kramer Jumbo de R$ 19,75 por apenas R$ 12,99. Isso mesmo, apenas R$ 12,99. E na compra de três genéricos de uso contínuo, a quarta caixa sai por R$ 1,00. Farmácia do consumidor, não é promoção, é preço baixo de verdade. Vai lá, a turma do seu Edson está de braços abertos para te receber. Agora, às 6 horas 17 minutos e meio, 6 horas 17 minutos e meio. Operação das Polícias Militares Civil na região da Abunã, região de Plácido de Castro. Aparelho celular, R$ 400 em dinheiro, 125 pedras de craque e um veículo roubado foram encontrados pelas Polícias Civil e Militar em poder de seis criminosos durante diligências realizadas na região do Abunã. A turma será encaminhada ainda hoje para a penitenciária aqui de Rio Branco. Conforme declaração feita ontem pelo delegado Carlos Baima, a equipe da Rádio Ecoacre FM 95.5, de Plácido de Castro. Bom dia a todos, bom dia a hoste, bom dia ao povo que assiste. Nós amanhã, quinta-feira, vamos enviar seis presos para a penitenciária em Rio Branco. Edivaldo, frutuoso, vulgo tristeza ou capeta, 19 anos, facção criminosa. Zaqueu dos Santos Macé, 21 anos, odegão, roubo de uma caminhonete Hilux. José Mildo dos Santos Silva, droga, 127 pedras de craque. Anderson Caetano de Lima, baiano, 24 anos, roubo. Alex Anderson da Silva, freitas, 20 anos, roubo. Esses indivíduos serão enviados à penitenciária, amanhã pela escolta. E eu só espero que passem bastante tempo por lá, porque essas pessoas nos dão muito trabalho. E assim, sendo o lugar deles é na penal, porque quem comete crime tem que ir preso. Nós não admitimos aqui, classe de Castro, ninguém cometer o menor crime possível e não ser apenado. Tem que ser feito justiça a pé com meus próprios filhos. Aí, portanto, o delegado Carlos Baima, com o balanço dessa operação realizada na região do Abunã, Plácido de Castro. E quem visitou ontem a BR-364, quem viajou pela BR-364, no rumo de Sena Madureira, deparou-se com essa cena. Coloque aí no ar, meu caro, o Jarlis. Motoristas que transitaram ontem pela manhã pela BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira, se depararam com uma grande árvore caída na pista, à altura do quilômetro 72, ali pertinho da lanchonete do Evandro. A chuva, com um vento forte, foi a causa da queda da árvore. Moradores da região, com teçados e motosserras, passaram parte da manhã cortando os galhos para permitir a retirada dessa imensa árvore do trecho e permitir a trafegabilidade. Trabalho duro, quem transitou pelo local teve de ir devagarinho para evitar problemas. Esse é o resultado de mais uma chuva forte, com vento, ao longo da BR-364, no trecho entre Rio Branco e Sena Madureira. Você já conhece as vantagens do consórcio Honda? Você sabia que a cada 10 motos Honda compradas, 4 são através do consórcio Honda? O consórcio Honda é administradora da fábrica Honda, referência no segmento de consórcio de motocicletas. A partir de R$ 3,51 ao dia, você realiza o seu sonho da Honda Zero, através do consórcio Honda. É fácil e funciona. Programe sua compra em uma das concessionárias Honda do Grupo Star. Há 21 anos, fazendo muito mais por você. Visite a Cremotos, visite a Estaramotos aqui em Rio Branco. Visite a Juruá Motocenter em Cruzeiro do Sul e saia pilotando uma Honda Zero Kilômetro. Seis horas, vinte e um minutos e meio, seis, vinte e um e meio, tem reclamação da comunidade. É o cidadão, a cidadã, usando espaço democrático do nosso programa para fazer sua reclamação. O Alexandre manda para nós um vídeo mostrando a situação do ramal Linha Nova, no quilômetro 52 da estrada de Sena Madureira. São vários atoleiros dificultando a passagem de veículos, até mesmo veículos traçados. Fala Alexandre! Na nossa situação aqui, no ramal Linha Nova, está desse preço aqui, olha. Olha aí, a gente está atolado aqui, olha. É o Alexandre aqui do ramal Linha Nova, BR-364, lá no quilômetro 52. Tá bom, Alexandre, traz dado o recado. Olha aí, rapaz, situação complicada. Viajar por esses ramais do Acre já é complicado no período de verão. Então, imagina na chuva, né? Então, os ramais do Acre estão destruídos, destruídos. Daí, a razão, por exemplo, de não estar agora sendo uma coisa aceitável, críticas à atual administração. Nada que ser contra ou a favor da atual administração. Porque a saúde está destruída, os ramais estão destruídos e etc e tal. Então, um mês e pouco de gestão não é tempo suficiente, muito menos no período de chuva, para se resolver nada. Então, pelo menos o bom senso indica que agora é hora de ajudar. Depois, sim, se o tempo passar e nada for feito, aí é hora de criticar. Mas agora é hora de tentar, pelo menos, ajudar. E muitas vezes, ficar calado ajuda mais do que falar. Agora são 6 horas 23 minutos e meio. Tem um rapaz aqui numa igreja com uma roupa escura, com a placa Jesus ao lado. Ele está à procura de parentes, rapaz. Esse jovem aí. Hoje estou aqui, gostaria que o senhor me ajudasse a encontrar meu pai, rapaz. Já faz 18 anos que desapareceu. E só depois de todo esse tempo, tive a chance de encontrar a minha mãe, a minha tia, na verdade. A tia dele. De 23 anos depois. Pois, eu nunca tinha visto a dona Damiana, um abraço do seu sobrinho, Ronaldo Gacês Santana. Eu sou filho de José Carlos Nascimento Santana. E eu quero encontrá-lo, rapaz. Se pelo menos uma vez na vida, alguém puder encontrar e me ajudar, estou aqui precisando, em nome de Jesus, encontrar o meu pai. Então, se o senhor José Carlos Nascimento Santana estiver nos assistindo, nos ouvindo, por favor, por favor, mande uma mensagem para nós, pois o Ronaldo Gacês Santana está à procura do pai que não vê. Faz 18 anos que o pai dele desapareceu. Liga, manda a mensagem para nós, 999-88-1778. 999-88-1778. E tem uma jovem aqui com a mão no queixo, rapaz, sorrindo para nós, rapaz. Bom dia, eu acho que estou aqui, parabéns aí para mim, macho. Estou completando mais um ano de vida. É a Jaira, que mora no Mundo Inês. Feliz aniversário. E outro que aparece também aqui com Jesus ao fundo. Mande um alô para o Marquinhos, rapaz. Ele está sempre ligado no Café com Notícias. O aniversário dele foi ontem, rapaz. Dia 6 de fevereiro. Valeu, Marquinhos. Aquele abraço. Daqui a pouco no nosso programa, acusado de tentativa de homicídio, é preso em flagrante. A polícia militar prendeu em flagrante, acusado de tentativa de homicídio, na manhã de ontem. A situação dos que trabalham com aplicativos, Uber, etc. e tal, não está fácil. Estão passando pelo mesmo drama dos taxistas. Ou seja, o Uber é feito refém, colocado no porta-malas do carro, enquanto os bandidos usavam o carro dele para praticar assaltos. relato de momentos de terror. O prédio onde funcionava a 2ª Regional da Polícia Civil é ocupado por usuários de drogas, bandidos, viciados, quebraram tudo, esculhambaram tudo, e a vizinhança está apavorada. Porque o que deveria ser uma delegacia é isso aí. Por quê? Porque a delegacia onde estava aí, ou esse prédio onde que abrigavam a delegacia, a delegacia foi transferida para a cidade do povo, na gestão passada. Idosa é presa, tentando sacar 30 mil reais em dinheiro, com identidade falsa, numa agência bancária. Ela aplicava esse golpe, usando cartões de outras pessoas, e documentos falsos. Vendedores da gameleira pedem socorro. Os arrombamentos e assaltos são constantes. O calçadão virou o calçadão do medo. É um absurdo. A falta de segurança é flagrante. E a presença da polícia é tão distante que as pessoas assaltadas estão até desistindo de procurar a delegacia. Sérgio Petecão, eleito o primeiro secretário do Senado. Essas e outras daqui a pouquinho não muda de canal. Senão você vai perder. Fica com a cabeça chata. Com o original eu volto já. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Estamos de volta com o nosso café com notícias Despertando a querida Rio Branco Acordando o amado Estado do Acre Para contar a história de mais um dia Na TV, no rádio, no Facebook, no Youtube Muito obrigado pela audiência Por essa audiência maravilhosa De todas as manhãs E aí E aí O crime que aconteceu na manhã de ontem, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral Detalhes, informações chegando Alô, Alô, é assim, Mário Carvalho Graçionei Muniz da Silva, de 28 anos, foi preso pouco tempo depois do crime pela polícia militar Armado com esta faca, ele tentou matar José Auricélio Cruz Marques de Lima O crime aconteceu na região da Sobral Aqui na Delegacia Central de Flagrantes da Polícia Civil Graçionei Muniz Diz que estava sendo ameaçado pela vítima Na manhã desta quarta-feira José Auricélio Cruz Foi no local de trabalho do acusado Neste momento Ele pegou uma faca E desperiu dois golpes na vítima Graçionei Muniz Foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio A vítima José Auricélio recebeu alta do pronto-socorro Ainda na manhã desta quarta-feira E prestou depoimento na Delegacia Central de Polícia Obrigado, é assim, Mário Carvalho 6 horas 33 minutos, 6 e 33 Quem trabalha nos aplicativos com as corridas, principalmente à noite Começa a viver o drama vivido há anos pelos taxistas Os bandidos estão atacando motoristas de aplicativos Um deles foi sequestrado Colocado no porta-malas do veículo Enquanto os bandidos utilizavam esses veículos Para a prática de crimes em diferentes pontos da nossa capital O drama foi relatado por um dos presentes a essa cena E o caso foi parar na delegacia Vamos só um detalhe A informação Alô, Rosi Lima O que os taxistas já sabem e sofrem há muito tempo Os Ubers estão começando a sentir na pele A insegurança é uma constante ameaça a esses profissionais Que não tem como selecionar os seus clientes Durante a madrugada, um motorista passou por momentos de terror Na mão de bandidos O motorista do Uber recebeu a chamada no seu aplicativo Aqui dessa região do bairro Ivete Vargas Ele disse que quando chegou no local O passageiro disse que precisava ainda pegar uma amiga em outro bairro E disse que fosse até um posto de combustível Que ele queria abastecer o veículo Segundo informações do condutor O rapaz que era o suposto passageiro Junto com outro amigo Chegaram a colocar meio tanque de combustível no veículo Depois eles foram, deram uma volta Para supostamente pegar outra pessoa Depois os rapazes pediram para retornar No mesmo posto de combustível Que eles haviam abastecido Foi nesse momento que eles anunciaram Que eram assaltantes E aí fizeram vítimas No posto de combustível E nesse momento O motorista foi colocado No bagageiro do seu veículo Segundo informações Eles teriam rodado com as vítimas Pelo menos três horas E teriam cometido vários crimes Durante a madrugada Sem se identificar e com muito medo de falar Uma das vítimas conta como tudo aconteceu Eu estava trabalhando Aí eu fui, peguei Parou num ponto Me abastecer Eu fui abastecer Aí abastecer a primeira vez Aí depois passaram de novo Mandaram tanquear o carro Aí foi que reagiram ao assalto Quer dizer que o Uber Depois de abastecer Em um posto de combustível Eles também foram praticar assaltos O motorista do Uber Ele foi feito refém É isso? Como é que ele estava? O motorista do Uber Se encrontava no bagageiro do carro Quantos indivíduos? Eu vi só dois Depois de registrar o boletim de ocorrências As vítimas disseram estar apavoradas Pois foram ameaçadas pelos bandidos Mas é a realidade Felizmente essa é a nossa realidade Agora seis horas trinta e seis minutos Vou falar de arroz Vou falar de feijão Vou falar de coisa boa Arroz com buca Meu camarada Arroz com buca Minha amiga tem grãos selecionados Maior rendimento Menor tempo de cozimento Fica tudo uma delícia Qualidade com buca Soltinho, saboroso, branquinho Passa por um exigente e rigoroso processo de seleção e beneficiamento Excelente rendimento Não precisa escolher Não tem colesterol Por ser um alimento de fonte vegetal Esse é o arroz com buca Pacote de um quilo E o pacotão com cinco quilos O feijão com buca tem caldo grosso Clarinho, novinho Excelente padrão de qualidade Ótimo paladar Cozimento rápido Rico em fibras Variedades nobres Feijão sempre novinho Feijão com buca Você coloca na panela de pressão Quando ela faz assim Pode desligar Já tá pronto o feijão Tem o feijão com grão normal E tem o rajadão Aquele com grão grandão E dá um caldo Feijão com buca Arroz com buca Na mercearia No supermercado No mercadinho Na sua lista de compras E você meu amigo Minha amiga comerciante Deseja colocar o arroz E o feijão com buca Na prateleira do seu estabelecimento É só ligar Para a Eco Acre Distribuidora Trinta e dois Dezesseis Trinta e cinco Trinta e cinco Você se lembra daquele prédio Que foi desocupado Final do ano passado O prédio onde funcionava A segunda regional de polícia civil Na região ali da 6 de agosto O início do bairro 15 Um prédio conhecido Uma delegacia antiga Pois bem Ela foi desativada Pelo governo anterior Com a desculpa De que seria transferida Para a cidade do povo E pra lá foi Só que aí Não foi dada Nenhuma ocupação Para o prédio Da delegacia Desocupada O tempo passou Cerca de dois meses Já se passaram O que aconteceu O prédio está sendo destruído Cadeado Quebrado Porta arrombada É um cheiro de urina Insuportável Lixo Que não acaba mais E o local Virou O encontro De pessoas Que consomem drogas De vândalos De criminosos E a vizinhança Está apavorada Nossa equipe Foi lá Para mostrar O problema Do lado De dentro E quem tem os detalhes É a Simone Oliveira O prédio Onde funcionava A segunda regional De polícia civil Está abandonado Poucos dias Depois que a delegacia Foi transferida Para a cidade do povo Os vândalos Tomaram de conta Logo na entrada Nos deparamos Com muito lixo O cadeado Da grade Da porta principal Foi arrombado As duas primeiras salas Estão sem portas E se transformaram Em banheiros Pois nossa equipe Não conseguiu ficar Por muito tempo No local Devido ao odor forte De urina E fezes A porta Que está fechada Com fios Ainda não foi arrombada Já as janelas Não podemos dizer o mesmo Todas foram destruídas E é por aqui Que os vândalos E usuários De drogas Entram E tem acesso A outras salas Além de todo Esse cenário De destruição A parte de trás Do prédio Já está sendo ocupada Por usuários De drogas E também Por moradores De rua Chegamos a filmar Roupas estendidas Em um varal Improvisado Que pertence A moradores De rua O secretário De polícia civil Getúlio Teixeira Disse que já foi enviado Um documento Para a procuradoria Do patrimônio No dia 19 de dezembro Do ano passado Informando Que a polícia civil Não tem interesse No prédio Foi comunicado A procuradoria Do estado Que a polícia civil Já não teria Mais interesse No prédio E solicitou A desafetação Do imóvel O secretário Disse ainda Que o prédio Já está Bem deteriorado Além de estar Localizado Em uma área De alagação É uma área Bem próximo Ao rio Que já Em alguns momentos Inclusive agora Nessa época de chuva A água já chegou A beirar a escada Até entrar Dentro do prédio É um prédio Bastante antigo A estrutura dele Já bastante precária Então a polícia civil Até com esse intuito De valorizar os servidores E de prestar melhor serviço Ao cidadão Está utilizando A segunda regional Agora num prédio novo Que foi recentemente Inaugurado Na cidade do povo Pois é Se a polícia Não quer mais o prédio Alguém tem de dar Uma destinação A ele Para evitar Que essa cena Se torne cada vez Mais complicada Existem vários Prédios públicos Eu disse vários Abandonados Enquanto o governo Enquanto prefeitura Alugam prédios De terceiros Com valores Altíssimos Para funcionar Seus departamentos E secretarias Outro exemplo É o antigo prédio Da polícia federal Ali na Floriano Peixoto Tem vários prédios Abandonados Em áreas nobres Da cidade Enquanto o poder público Paga aluguel Para colocar Suas secretarias E departamentos Em prédios De pessoas De terceiros Então alguém Tem de raciocinar Isso E ver o que está Sendo jogado fora E ver o que pode ser feito Para resgatar O patrimônio Que é Da sociedade Agora Seis horas Quarenta e um minutos Batendo em seis E quarenta e dois O bazar chefe Está te esperando Olha o chefe Que o chefe tem Rapaz Quer comprar aquela Antena especial Para você assistir O nosso programa Com sinal digital O chefe recebeu O chefe recebeu Olha Antena aquário É antena E o conversor De altíssima qualidade O melhor do Brasil Para você pegar Aquele sinal de qualidade Super barato E muito eficiente É antena E o conversor Aquário O chefe tem guarda-chuva O chefe tem muleta Você que tem dificuldade De andar Precisa de muleta Criança Idoso Jovem O chefe tem tudo Que é muleta O chefe tem também Para você Guarda-chuva Para você se preparar Se proteger Da temporada de chuvas Tem capa de chuva Tem lona O chefe Pensa em você Tem mala Com alça Sem alça Tem cinto Tem botas Tem sapatos Tem bota sete Légua De todas as cores Ou as cores Mais variadas Possíveis Para você enfrentar O lamaçal Tem roida E tem saca roida Tem filtro Para você Que bebe água Do garapé Da cacima Do cacimão Água filtrada É saúde Para a sua família Vai no chefe Que o chefe tem Mas Bazar chefe Avenida Epaminondas Jacomi Na praça Da bandeira No conjunto Do mercado velho No centro Da nossa capital Você sabe Que existe O bazar chefe Tem Você pensa Que nem existe Mais Aí é que o chefe Tem mesmo Liga pro chefe 3224-7840 É o telefone Do bazar chefe 6 horas 43 minutos e meio 6h43 e meio E uma senhora De 60 anos De idade Resolveu Dar impulso A vida E tornar a vida Mais Na adrenalina Ela resolveu Juntar Umas carteiras Falsas De identidade E alguns Cartões De pessoas E começou A fazer saques Em agências Bancárias Só que ela não Percebeu Que a polícia Estava de olho E acabou Flagrada Ontem No interior De uma Dessas agências Bancárias Sacando Cerca De 30 mil Reais A vovó Estelionatária Vai Pro xilindró Quanto tempo Ela passará lá Aí já é outro Problema Mas a polícia Fez a sua parte Não foi Esse Mário Carvalho Francisca Ferreira Campos De 60 anos Foi presa Em flagrante Pela acusação De estelionato Ela estava No interior Desta agência Bancária Tentando sacar 30 mil Reais Quando recebeu Voz de prisão A acusada Tinha dois cartões Do Bradesco Em nome De outras pessoas E três cédulas De identidades Falsificadas Em um dos RGs A acusada Tentou se passar Por Leila Maria De Azevedo Colocando sua Fotografia No documento Francisca Ferreira Tinha também Um cartão Bancário Em nome de Leila Maria Era deste cartão Que ela pretendia Sacar o dinheiro De acordo com a polícia Na terça-feira A idosa tinha feito Dois saques Nos valores De 5 e 7 mil Reais Respectivamente Uma outra mulher Que estava Na companhia Da acusada Conseguiu fugir Uma das identidades Era de Uberlândia Minas Gerais E a outra De Belo Horizonte A polícia Descobriu também Que Francisca Ferreira Que era investigada A investigação policial Identificar essa coisa Agora são 6 horas e 46 minutos O La Ficha e Tecidos Convida você Estampada Dezoito e 90 Tule bordado Cinquenta e nove Noventa e nove Malha crepe Estampada Trinta e nove Reais E noventa centavos E mais A super banca De retalhos Do La Ficha La Ficha e Tecidos Do Centro Na rua Quintino Bocaiuva Trinta e oito No calçadão Do colégio Acriano Telefone 3223 9207 La Ficha Na estação Experimental Na rua Saldanha Marinho Dezoito Esquina Com a Avenida Nações Unidas Telefone 3227 1162 Seis horas Quarenta e sete Minutos Treze minutos Nos separam Das sete Da manhã E o calçadão Da gameleira Um dos raríssimos Pontos turísticos Da nossa Rio Branco Está passando Por momentos De terror Com bandidos Criminosos Invadindo os Quiosques Ali instalados Arrombando Assaltando A falta De policiamento A falta De segurança É tamanha Que os Comerciantes Ali instalados E muitas Vezes Assaltados Não procuram Sequer a polícia Porque não tem Solução Para o problema O drama Está levando Todos A falência Vamos aos detalhes Quem tem a informação Precisa É a Rosi Lima Rosivânia Pereira Mostra um dos Prejuízos Deixados Pelos bandidos Mas infelizmente As portas Arrombadas Já não são mais Novidades Por aqui Pelo buraco Vemos que neste Quiosque Só resta A geladeira Talvez Talvez Porque seja Muito grande Para carregar A micro empresária Diz que os Arrombamentos São registrados Todos os dias E muitas vezes Eles nem procuram Mais a polícia Todos os dias Nós chegamos aqui É um Quiosque arrombado A gente chega Para trabalhar Quando chega Já é o choque Eu já Nem durmo mais Já fui alvo Duas vezes E ontem Já tentaram A terceira vez Não conseguiram Mas arrombaram O lanche ao lado E saíram Arrombando grades Já não tem mais grade Tem mais cadeado Tem mais porta Que resolva nada Aqui Nós estamos aqui Abandonados Nessa gameleira Porque não tem autoridade Não tem ninguém Que faça nada Nesta janela Muitas marcas Dos arrombamentos Esta porta Foi substituída Recentemente Pois também Foi quebrada Pelos bandidos Os crimes Acontecem Em todos os Quiosques Aqui da gameleira Os trabalhadores Não sabem mais O que fazer Segundo informações Dos proprietários De quiosques Aqui na gameleira É possível Que as imagens Do circuito De segurança Aqui deste hotel Mostrem a ação Dos bandidos Pelo menos Nos quiosques Que ficam aqui Bem em frente ao hotel Mas infelizmente Eles não tiveram Acesso A essas imagens Então o jeito É se virar E tentar garantir A sua segurança Como pode Aqui a gente vê Por exemplo Uma grade Totalmente adaptada Tem a grade Normal Mas o detalhe Daqui Dessa grade É que ela tem Uma chapa De ferro Aqui Que protege A fechadura Aqui do lado De dentro Aonde fica O cadeado Aqui Além Dessa proteção Da chapa Nos três cadeados Da janela Também tem Olha Uma outra Proteção Aqui Eles colocam Correntes Segurando aqui A porta Que detalhe A janela Aqui ó A gente observa Que já não tem Mais a fechadura Porque aqui Antes de ter Toda essa proteção Também Já foi arrombado Mas nem as várias Tentativas de segurança Funcionam Helena conta Que seu vizinho Mesmo com todas As grades E cadeados Teve um prejuízo De mais de 2.500 reais Mas pior do que Não ter segurança Segundo Helena Foi ouvir A prefeita Socorro Nery Durante uma visita No local Que disse Que a região Se transformou Em uma favela Ela que trabalha Sozinha neste quiosque Vive aterrorizada A noite Nós não temos Segurança Nós não temos Iluminação boa Para trabalhar aqui E chega a semana De passar de 4 dias Sem água Na gamileira A prefeita passou Aqui antes do Natal E falou que aqui Tinha virado Uma favela Realmente virou Uma favela Pelo abandono Deles mesmo Porque são eles Que estão no poder Nós não estamos lá Para poder fazer nada Por ninguém Falou aqui Na gamileira Que a gamileira Virou uma favela No governo que estava Mas ela continuou Permanecendo a mesma coisa Porque ela passou Uma meia sola Na gamileira Para fazer o reveillon Aqui Entendeu As luzes já voltou A parar de funcionar De novo É só vir à noite Que vocês vão confirmar Tudo que eu estou falando A iluminação Não presta Pois é Virou uma favela Porque o poder público Deixou virar uma favela E aí são pessoas Que precisam Do seu ganha-pão São pessoas São microempreendedores Que não tem outra coisa Para fazer Estão abandonadas Pelo poder público Isso é uma falta De respeito Falta de respeito Para o cidadão E a cidadã Agora 6 horas 51 minutos Batendo em 6h52 Dueto Velvet Dueto Velvet É o mais novo Integrante da família Dueto É um papel higiênico De qualidade Desenvolvido pela CEPAC Para agradar Os consumidores Mais exigentes O Dueto Velvet Ali a qualidade Beleza E sensibilidade É um mesmo produto E chega para integrar A linha de papéis Higiênicos Dueto Com características Únicas Os diferenciais Do Dueto Velvet Podem ser vistos Já na embalagem É resistente É versátil Macio Tem ótima absorção O Dueto Velvet É o mais novo Produto da CEPAC E pode ser encontrado Em pacotes Com 12 rolos De 30 metros Por 10 centímetros Na versão neutra Você vai encontrar O Dueto Velvet Nos melhores supermercados Mercearias Da nossa cidade Na farmácia Do consumidor Na drogaria Ultra popular Com a turma Do seu Edson E se você Meu amigo Minha amiga comerciante Deseja colocar O Dueto Velvet Na prateleira Do seu estabelecimento É só ligar Para a Ecoacre Distribuidora 3216 3535 E o senador Sérgio Petecão Foi eleito ontem Primeiro secretário Do Senado Senador Sérgio Petecão Do PSD Ele foi eleito ontem Primeiro secretário Da mesa diretora Do Senado Do Senado Durante a eleição Que ocorreu Ontem à tarde A eleição foi tranquila Tendo em vista Que foi apresentada Apenas uma chapa Já com todos os nomes Definidos Então não houve Disputa Para nenhum dos cargos E antes mesmo Da eleição começar Já existia Esse consenso O presidente Do Senado Davi Alcolumbre Que é do Amapá Do Democratas Ele determinou Que os partidos Aliados Indicassem o nome Para compor a mesa E através Da sua página No Facebook O senador Sérgio Petecão Agradeceu o apoio Recebido Pelo povo Acriano Diz ele Mais uma vez Quero agradecer Os meus irmãos Acrianos Por essa oportunidade Também foram eleitos Ontem Numa chapa única Primeiro vice-presidente Senador Antônio Anastasia De Minas Gerais Segundo vice-presidente Senador Laziero Martins Do Rio Grande do Sul Segundo secretário Eduardo Gomes Do Tocantins Terceiro secretário Flávio Bolsonaro Do Rio de Janeiro E quarto secretário Luiz Carlos Rens Do Rio Grande do Sul Ontem Foi a eleição E amanhã O senador Sérgio Petecão Vai estar aqui Comigo Nós vamos conversar Aqui no nosso programa Sobre sua eleição Para a primeira Secretaria Do Senado Da República E o nosso Terespectador Continua reclamando Vamos colocar aqui O Carlos Carlos mandou pra nós Um vídeo Do ramal do Barro Vermelho Os veículos Enfrentam um lamaçal Para percorrer O ramal do Barro Vermelho Muitos carros Acabam atolados Só mesmo um trator Pra tentar tirar Os carros atolados Da lama Do lamaçal Do atoleiro Fale aí Carlos Ramal do Barro Vermelho Olha a situação Do ramal do Barro Vermelho Essa é a situação Do Barro Vermelho Tá vendo Austaquino Olha a situação Do nosso ramal Aqui do Barro Vermelho Abandonado Tô vendo Os comerciantes Como está a praça Não está vendendo nada Não está vendendo nada Até porque Os clientes Têm medo De descer pra cá Olha aí Isso aqui É aquela pracinha Detrás Assim Na frente Do tribunal De justiça Aqui Em frente Da catedral E ao lado E ao lado Da princesinha Isso tudo é a praça Pelo que eu sei Na avenida Getúlio Vargas Isso no mês De janeiro Passado Daqui a pouco Também Olha só Outra situação Complicada Já tivemos Um aumento De 21% Na conta De energia elétrica Não foi? A justiça Derrubou Depois Conseguiu Derrubar Ela mesma Sabe O que vai Acontecer Inventaram Outra anedota Agora Readequação De tarifa E sabe O que a ANAEL Que é a agência Federal Do governo Federal Está aprontando Para nós Mais um aumento De 21% Que irá vigorar A partir de junho Se isso se confirmar É um assalto Sem precedentes Muitos comerciantes Vão a falência Trabalhadores Não vão ter como Pagar a conta De luz Que pode aumentar Em 42% No espaço De seis meses Até onde Aguentaremos Também Daqui a pouco Trama Macabra Em Manuel Urbano Prefeito Sofre Tentativa De envenenamento Colocar Veneno Na água Do prefeito E a polícia Foi a Manuel Urbano Investigar Essa história Produtores E vendedores De açaí Tendo uma saída Junto ao poder Público Para poder Comercializar O produto Aquele açaí De qualidade Vamos falar De carnaval Também Daqui a pouquinho Tem reclamação Da comunidade Eu volto já Daqui a pouco Tchau E aí 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 E aí